Continuando a série de exercícios básicos para cantores iniciantes, vamos lá. Vamos primeiro fazer um aquecimento corporal na nossa musculatura do diafragma para acordar ele com a consoante S sempre, tá bom? Aí você vai praticando em nossa casa, tá bom? Tchau, tchau. Boca que usa H ou N Só explicando, quando eu parei ali, que eu fiquei só tocando, é que é para vocês fazerem em casa, tá bom? Eu já tinha feito no outro vídeo, então vocês vão fazendo, ouve aqui o que está sendo tocado e vai fazendo, tá bom? Então você vai fazer um aquecimento corporal na nossa musculatura do diafragma Então você vai fazer um aquecimento corporal na nossa musculatura do diafragma Amém. 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 Gente, quando eu vou no grave assim é para as vozes graves, tá bom? E quando eu vou no extremo agudo assim é para as vozes agudas. Então cada um em casa quando for fazer, saiba o seu limite. Não precisa ir tanto para agudo quanto iniciante e nem tanto para o grave se você não é uma voz grave. Tá bom? Então relaxa, tá bom? Não vai ficar forçando suas pregas vocais aí à toa. Sim, está preparado. Amém. 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 Um outro exercício. ZI, I, I, O. ZI, I, O. ZI, I, O. ZI, I, O. ZI, I, I, O. ZI, I, O. ZI, I, I, O. Tchau, 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 tchau. O último vai encerrar. E o, o i e o o junto. E o, o i e o o junto. E o, o i o junto. E o, o i o junto. E o, o o junto. E o, o i o junto. E é isso por hoje, tá bom? Depois eu vou postar mais exercícios, vão treinando, vão praticando. Qualquer dúvida é só botar alguma perguntinha pra mim embaixo, tá bom?